Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Prometi para vocês que iria trazer uma novidade, uma notícia bacana aqui nessa sexta-feira e é exatamente o que estou fazendo. Antes de tudo, cara, desce o dedo aqui abaixo no like, isso me incentiva bastante a dar continuidade ao meu trabalho aqui no YouTube relacionado ao Venglory. Com o apoio da Super Evil Megacorp e da GearBest, hoje venho anunciar para vocês oficialmente o Desafio Venglory, uma competição aqui do canal organizada por mim. No Desafio Venglory, 16 equipes irão disputar pela premiação total de 7.200 Ice. Além dessa ótima premiação em Ice que foi cedida pela Super Evil Megacorp, também teremos 3 Gamepads para a equipe vencedora, que foi um oferecimento da loja GearBest, o link dela está aqui na descrição desse vídeo. Para participar, basta mandar um e-mail para desafiovenglory.com. Esse e-mail que está aparecendo em sua tela nesse momento, ele também está aqui na descrição. No e-mail você deve informar todos os dados da sua equipe, o nome dos jogadores e o ranking atual dele. Além, claro, do nome da própria equipe. É muito importante que você envie também duas imagens. Uma delas é um print da sua equipe lá no jogo e a outra é a arte da sua equipe. Se você já tiver uma logo bacana, pode enviar para a gente para ela ser utilizada na competição. O período de inscrição vai até domingo, 5 horas da tarde. Então faça sua inscrição o mais breve possível para não ficar de fora dessa. A competição será transmitida ao vivo através desse canal aqui do YouTube e também do nosso canal na Twist TV. O link está aqui na descrição. Corre lá e se inscreve logo para ser notificado. Assim que começar a competição, ele vai te notificar e você pode acompanhar por lá e aqui no YouTube também. O dia exato de cada transmissão está aparecendo na sua tela nesse momento, dia e hora. Se a sua equipe não for selecionada para a competição, não fica triste não, pai. Terá também sorteio de Ice para o pessoal que estiver assistindo a transmissão ao vivo. Teremos um total de 10 premiados durante a competição. Então você vai assistir a competição, se divertir e ainda concorrer a Ice. Então é isso pessoal, essa é a notícia que eu queria trazer para vocês antes. Estava trabalhando nisso há muito tempo, correndo atrás de apoio também para poder realizar essa competição aqui no canal. Então diz aí, o que você e sua equipe estão esperando? Corre lá, envia um e-mail e garante a sua inscrição, garante a sua vaga nessa competição. Quero agradecer de coração por todo o apoio que vocês sempre deram aqui no canal e continuam dando a cada vídeo, a cada etapa. E conto com a presença de todo mundo dia 4 de novembro para a primeira transmissão ao vivo do Desafio Vem Glória. Então é isso, até a próxima e nos vemos no Desafio Vem Glória. Tchau!